Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre como fazer testes de hipótese para independência entre duas variáveis coadentativas, é aquele teste da Q quadrado, mas usando o R, a gente vai ver que é muito mais simples do que fazer as contas manuais como a gente tinha feito. Então, acontece o seguinte, a gente vai fazer, vamos relembrar o nosso exemplo, a gente tinha, deixa eu apagar aqui um pouco para ficar mais fácil de ver, então a gente tinha o seguinte, aqui a gente tem o corpo da tabela que contém as probabilidades conjuntas, então essa é a nossa tabela dos observados, então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa, aqui eu vou só registrar o nível de significância do teste que a gente fez, que foi de 5%, mas aqui eu vou deixar só registrado, a gente não vai usar isso ao longo do teste, a gente vai fazer o uso do teste pelo p-valor, então vamos olhar aqui, a tabela de contingência observada, que é a tabela conjunta, estou chamando de tabela O, O porque é dos observados. Então, no R, o que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar essa tabela aqui, eu vou montar essa tabela aqui no R, então eu faço o seguinte, no R, para eu montar uma matriz, a minha tabela vai somar uma matriz, tá? Existem várias formas de fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função Rbind, isso aqui quer dizer RowBind, quer dizer que ele vai pegar cada entrada, cada uma das duas entradas e vai colar por linhas, então a primeira entrada da função, o primeiro argumento dessa função vai receber um vetor 2281, que é a primeira linha da tabela, né? E a segunda linha da tabela é 147519, tá? 147519, então com isso você consegue fazer, colar a primeira linha com a segunda linha montando assim a tabela O, então vou fazer o seguinte, eu já tinha rodado meu programa aqui no script, eu vou dar Ctrl L para subir tudo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar então esse comando e vamos ver como é que está a tabela O, como é que ela está formada, tabela O, então beleza, né? Ficou formado certinho, o primeiro tem 22, depois 81, depois 9, depois 14, 75, 19, tá bom? Então a gente pode usar esse comando aqui para criar nossas tabelas, tá bom? Então se a gente quisesse mais linhas era só adicional, bota uma pílula aqui, espaço, C e abre e faz mais linhas. Como a nossa tabela só tem essas duas linhas, né? Então eu vou fazer dessa forma. Aí aqui eu quis ilustrar o procedimento todo, tá? Sendo feito de uma vez, então eu decidi criar essa função aqui, né? Então eu vou colocar aqui como comentário dizendo que é uma função para realizar o teste de independência, tá? Então essa função, ela é escrita como? Eu tô dando o nome dessa função, vai ser teste-underline-indep, tá? Então ele vai criar uma função e o comando para criar função é o seguinte, é igual function. E aí o que você colocar aqui dentro, né? Fica sendo o argumento da função. Então essa função, que chama tabela-indep, recebe a tabela zero, tá bom? Vamos ver o que isso significa quando a gente criar a função lá na frente, tá? Quando eu rodar esse comando aqui, que é o comando que cria a função. Então com isso eu quero criar uma função para que ela fique pronta para a gente usar quando precisar fazer esses cálculos. Para evitar todas essas etapas bem tediosas aqui, né? De fazer essas contas, né? Calcular todas essas diferenças, né? Fazer todos esses cálculos aqui. Se a gente tem um computador no nosso discurso, por que não usar, não é verdade? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que eu vou precisar fazer? Aí aqui, como eu já usei esse slide, né? Eu quero fazer o seguinte, eu quero obter as marginais, tá? Então vou obter esses valores aqui, tá bom? Eu podia ter informado direto as marginais dentro dessa função, mas eu quero que a função receba o menor número de argumentos possíveis. Então eu estou dizendo para ela, olha, se eu só tiver a tabela da conjunta, a própria função vai construir as marginais. E ela vai construir como? Vai fazer assim. Eu vou obter a marginal da linha usando essa função que se chama apply. Essa função faz o seguinte, ela pega um argumento, que no caso é minha tabela, e ela aplica uma função. Então, x é o objeto que ela recebe, que é essa tabelinha, e eu quero aplicar a função soma, né? Só que eu quero aplicar em qual margem? Primeiro eu vou fazer a margem da linha, então eu tenho que dizer margem igual a 1. Aí ele vai pegar a tabela e vai fazer a marginal na linha. Vou rodar aqui para mostrar para você. Marginal linha. Então, ele fez a marginal da linha. Então, a primeira linha, a marginal é 112, que é o valor que viria aqui, e para a segunda linha é 108. 112 e 108, tá bom? Ele exibe desse formato aqui, né, por linhas, né, sempre. Então mesmo sendo coluna, ele vai exibir assim por linhas, tá? Mas eu sei que a primeira entrada é essa, e a segunda entrada é essa aqui. E se a gente quisesse obter a marginal das colunas? O marginal das colunas seria essa. Então eu pegaria, né, a minha tabela de número, aplicaria a função soma, mas agora eu quero extrair a marginal das colunas. Então eu vou dizer margem igual a 2. Então margem igual a 1 para as linhas, margem igual a 2 para as colunas. Então, ó, se eu fizer esse comando aqui, eu vou obter agora a marginal das colunas. Marginal coluna. Então, ó, como é que ficou a marginal das colunas? Deu certinho, né, ele fez a soma e retornou a marginal da coluna. Então 36, 156, 28. Agora eu vou extrair o total de observações. O total de observações é fácil, é só somar tudo que tiver na tabela, óbvio. Vou somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, funciona, tá? Vamos lá, total de observações. O meu N, vocês vão ver que vai dar por 220, que é o que aparece aqui, tá? Então essa primeira parte foi para eu extrair as marginais que vêm dessa tabela. Então agora a gente vai fazer a parte de calcular a tabela das marginais esperadas, tá? Então é a tabela, das marginais não, desculpa, a tabela conjunta esperada. Como é que eu faço a tabela esperada? Vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui e vou pegar aquela formulazinha que a gente estava calculando, né, essa aqui. Então é assim que eu calculo o esperado. Eu pego o esperado i, j, eu pego a marginal i com a marginal j, multiplico e divido pelo total. Então é o que eu vou fazer. Aí aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando e fazendo a tabela e toda de uma vez, tá? Eu faço a tabela e da seguinte forma. Deixa eu colocar, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Vou colocar mais uma... Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um slide para poder escrever. Aquela folhinha que a gente estava usando, que a gente estava trabalhando, né, eu vou escrever. A fórmula era a seguinte, eu queria calcular, é, i, j, isso era igual ao quê? Isso era igual a n na linha i vezes o n da coluna j dividido pelo total, tá? Então é isso que eu queria calcular, o e, j. Então, vê o que, olha como que eu posso fazer, né? Eu posso pegar o e, j, eu tenho que fazer a linha vezes a coluna e dividir por n. Eu posso fazer dessa forma. Eu posso pegar e já fazer a matriz E cheia. Fazendo da seguinte forma. Se eu pegar n1, né, é marginal da linha 1 e a marginal da linha 2 e multiplicar, né, e aqui é uma multiplicação matricial, tá? Então aqui eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Então, lá da, que a gente lembra lá no ensino médio, como é que a gente fazia multiplicação matricial. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar mais uma linha e copiar dessa forma. Então, aqui a gente vai ter igual... Vou fazer o seguinte, eu esqueci de dividir por n, né, então vou fazer assim, vou dividir por n lá no final, tá? Então, como é que eu faço a minha multiplicação matricial? É a primeira linha vezes a primeira coluna. Então vai dar n1 linha vezes n1 coluna. A segunda entrada é a primeira linha, a segunda coluna, porque aqui a primeira linha só tem uma unidade e a segunda coluna também só tem uma unidade. Então vai ficar n1l, n2c. E a terceira vai dar n1l, n3c. Quando eu vier para a coluna de baixo, para a linha de baixo, vai dar n2l vezes n1c. Aqui vai dar n2l, n2c, n2l, n3c. Então fiz essa primeira parte. Quando eu for fazer a divisão por n, o que é pegar uma matriz e dividir por um número? É eu pegar a matriz e dividir todas as entradas por aquele número. Então eu vou obter o seguinte, aqui está a minha matriz. Aqui está a minha matriz. Então ela vai retornar, vou colocar aqui embaixo para não precisar escrever de novo. Então aqui eu vou dar um espacinho, vocês já vão ver porquê. Vou deletar essa parte aqui. Vou deletar essa parte aqui. E aí vamos fazer o seguinte, aqui tem minha matriz. Agora, quando eu dividir por n todas as entradas, aqui vai ficar dividido por n, 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 tá? Então beleza, aí eu cheguei aqui. Então isso foi o que resultou, né? Essa multiplicação matricial. Então olha só, o que está na coluna i, na linha i e na coluna j? Então na linha i e na coluna j, vê se não é o seguinte, eu tenho n i linha njc, coluna, né, dividido por n, que era exatamente a minha fórmula inicial, né? Então repara que se eu fizer essa expressão aqui, essa expressão aqui, ela vai retornar em cada entrada correspondente, né? Por exemplo, na entrada 1, 2, que é essa entrada daqui, eu tenho linha i, coluna 2. Se eu quiser 2, 2, né, que é essa entrada aqui, eu tenho linha 2, coluna 2. Então nota que essa expressão, ela já calcula direto a minha tabela e, tá? Então ó, é isso que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, aqui no m, eu vou pegar, fazer a matriz da marginal linha. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, é uma multiplicação matricial, então eu tenho que pegar a primeira matriz. Como é uma matriz coluna, eu crio uma matriz coluna da seguinte forma, pedindo matrix, ele vai criar uma matriz, que é, vou pegar a minha marginal linha, como a minha marginal linha é uma matriz que estava por linhas, né? Quando essa matriz estava por linhas, eu quero que ela apareça como coluna. Então vai aparecer, então eu quero fazer o seguinte, matrix, matriz linha, com número de colunas igual a 1. Se o número de colunas é igual a 1, ele só tem uma coluna para colocar os elementos do marginal linha, que são esses dois elementos, então ele vai colocá-los alinhados assim, como uma matriz coluna. A segunda matriz é, eu vou pegar a marginal das colunas e ela tem que vir como linha. Então vai ser matrix, marginal coluna, n row igual a 1, isso quer dizer o quê? Quer dizer, ó, pega as entradas da marginal coluna, que eu vou escrever aqui, coluna, e escreva usando uma linha apenas. Então ele vai entrar com uma matriz linha, tá vendo? Tá? Então, beleza. Aí agora ficou faltando a operação de multiplicação matricial, que no R é feita dessa forma, percente vezes percente. Essa multiplicação aqui, quando eu tenho matrizes, né, quando eu quero fazer a multiplicação por matrizes, eu tenho que fazer percentual vezes percentual. Se eu fizer só vezes, ele vai tentar fazer ponto a ponto a multiplicação, que não é a multiplicação matricial, é uma multiplicação diferente. Então só atenção a isso, essa é a multiplicação matricial, e quando eu dividir por 220, Ah, aqui eu deveria estar dividindo por n, porque, tudo bem, é 220 mesmo nesse exemplo, mas se eu estiver trabalhando com outros exemplos, eu tenho que dividir pelo total dos outros exemplos. Então, quero n igual a 1 da tabela, ó, tá? Então, beleza. Deixa eu salvar aqui essa operação, para não esquecer. Então, ok, né, fiz a minha multiplicação matricial, dividi por n, então isso aqui me dá a tabela m. Vamos lá, pedir a tabela m. A tabela m. Assim, eu gastei um tempo explicando que é essa matriz, peraí, que é essa matriz, eu gastei um tempo explicando que é essa multiplicação de matriz, vai dar a minha tabela m. Uma vez que você já tem ungido isso, beleza. É um tempo bem investido, porque agora basta você rodar essa linha aqui, que ele já vai obter a sua tabela L automaticamente. E vamos conferir, né, para ver que essa tabela está, de fato, fazendo sentido. Está coincidindo com a tabela do exercício. Então, ó, vamos olhar aqui. Aqui também a tabela é 18,83, 79,42, 14,95. Então, a tabela já está toda feita, tá? Aí, aqui, eu coloquei já a minha região crítica do teste, tá? Porque a região crítica, eu não preciso voar. Na região crítica, eu não preciso da tabela para poder calcular. Na região crítica, basta eu usar o QX. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Ver aonde que eu tinha posto aqui. A gente viu, né, que a estatística do teste é o pontilho daqui quadrado, que deixa 1 menos alfa à esquerda. E qual é o número de graus de liberdade? É o segundo argumento. Então, o número de linhas da tabela O, então, nRow tabela O, menos 1, vezes nRow tabela O, menos 1, tá? Aqui eu deixei comentado, porque a gente não vai precisar usar a fronteira da região crítica, tá? Eu só deixei anotado aqui, para vocês saberem que a gente pode pedir no R também, tá? Mas aqui a gente vai usar o P-valor. Então, por isso, eu deixei só comentado. Então, vamos lá. Vamos calcular agora a nossa estatística de teste, que tem essa expressão aqui, tá bom? Lembrando, eu já tenho, né, a minha matriz E, e eu já tenho a minha matriz O. Eu criei a O, passei pela função, e a minha matriz E eu criei, está aqui dentro da função. Como é que eu vou fazer, então, a estatística de teste? Então, primeira coisa, eu vou fazer tabela O, menos a tabela E, vou pegar isso aqui como matriz, tá? E vou fazer a subtração matricial, e aí eu vou fazer a subtração entrada e entrada, né? Porque se eu pegar a matriz O, subtrair a matriz E, é a mesma coisa que eu pegar cada entrada e fazer a diferença. Então, eu passo tabela O, menos tabela E. Quando eu fizer assim, elevado ao quadrado, o R entende que, se você pega uma matriz e eleva ao quadrado, o que você quer fazer é elevar ao quadrado cada entrada da matriz, tá? Então, ele vai fazer a diferença entrada e entrada, elevar ao quadrado, entrada e entrada, e a divisão por matriz também funciona da mesma forma no R. Isso não está bem definido do ponto de vista matemático, mas o R é conveniente, porque ele vai dividir todas as entradas da matriz, né? Pela entrada correspondente nessa outra matriz. Então, aqui eu vou ter as entradas O, I, O, I, J, menos E, J, ao quadrado, e ele vai fazer a divisão de cada entrada dessa pela correspondente E, J. Então, ó, fez a divisão, e agora eu só tenho que somar. Aqui, essa somatória está me dizendo o quê? Some todas as entradas dessa matriz aqui. Então, eu vou fazer isso, somar todas as entradas da matriz, tá? Isso aqui é um pouquinho, é um pouco difícil de você entender, talvez, a princípio, sem muito contato com essa questão de matriz no R. Mas eu acho que é mais para dar uma ideia, entende, de como funciona. E para vocês entenderem, né, como é que essas funções são programadas, tá? Uma vez que a gente entenda isso, é fácil, porque a gente pode reproduzir muito rápido e fazer os cálculos do teste de forma muito eficiente, tá? E que a gente já vai ver aqui. Então, a estatística de teste eu posso calcular dessa forma. Vou ver minha estatística de teste. Start, teste. Quanto é que deu a estatística de teste no problema? Deu 5,51. Então, beleza. 5,509. Aqui, quando eu arredondei para duas casas, acabou virando 51. Mas o valor cheio é esse aqui. Então, ótimo. Vê só o que a gente acabou de fazer. A gente trocou todas essas etapas chatas de fazer conta por duas linhas, né, basicamente. Essa linha e essa linha. Então, só para mostrar aqui como no computador é muito mais eficiente. Então, aqui a gente vai terminar de fazer o teste. Então, nessa parte a gente achou o valor da estatística de teste, né, e agora a gente vai obter o p-valor. O que é o p-valor? O p-valor é a probabilidade da gente observar algo tão ou mais extremo do que o que observou para a estatística de teste dado H0. Então, ó, dado H0, essa é a distribuição da minha estatística de teste que eu estou denotando o dado H0. Então, essa é a minha distribuição da estatística de teste. E aqui, ó, na minha amostra eu observei qual o valor para a estatística de teste. Eu calculei aqui, ó, eu observei o valor 5,05. Ou se eu quiser colocar com casas decimais, com duas casas decimais, 5,59. Eu falei 5,05, falei errado. Era 5,509, tá? Então, o p-valor é o quê? É a probabilidade de observar para a estatística de teste algo mais extremo do que o que eu observei de fato na amostra. Então, esse é o p-valor. O p-valor é essa área aqui. O p-valor. Tá? Então, como é que eu faço para calcular o p-valor? Bom, o p-valor é a área à direita da estatística de teste. Então, como ele é a área à direita da estatística de teste, eu vou escrever aqui, ó, p-valor. Isso vai começar a ficar muito... Vai começar a ficar muito carregado, né? Mas vamos ver o que a gente consegue escrever. O p-valor, ele é descrito como a probabilidade, aí aqui a minha estatística de teste é o que é zero. Que maior do que esse 5,51 dado H0. Ou seja, como eu quero usar o QX, né? Eu vou fazer um menos para se tornar a probabilidade acumulada. E aqui tem o dado H0. Tá bom? E como é que eu faço essa parte aqui? Bom, sobre H0, a minha estatística de teste tem distribuição Q², então eu tenho que fazer, ó, o p-valor é a probabilidade. Então, é 1 menos PX, né? Aqui eu vou entrar com o valor 5,51, que no caso é o valor da minha estatística de teste. E qual é o número de graus de liberdade? Bom, o número de graus de liberdade é o número de linhas da tabela menos 1, tá? Então aqui, vírgula, número de linhas da tabela menos 1, multiplicado pelo número de colunas da tabela menos 1, tá? Então, o que a gente obteve? Esse é o p-valor. Vamos lá, fazer a pergunta. Então, CTRL, ENTER. Aí se eu der CTRL, ENTER de novo, ele vai me retornar o p-valor. Ah, pronto. Eu 0,064, tá? Eu arredondei o 3,6 para 4. Mais perto do que 0,063, tá? Então, obtive o meu p-valor. O p-valor é 6,4. Qual é a conclusão do teste ao nível de 5%? Como o p-valor é maior do que 5%, então eu não rejeito, tá? Porque o meu quantil, a minha região crítica, né? Ela está associada ao alfa. Então aqui está o valor Q da região crítica. Como o alfa é menor do que o p-valor, então o Q tem que estar à direita, né? Do valor da estatística de teste. Então como aqui está a região limite e aqui está a estatística de teste, a estatística de teste não caiu na região crítica. Então eu não rejeito H0. Então temos evidências suficientemente fortes ao nível de 5%. Não temos evidências suficientemente fortes para rejeitarmos H0. Ou seja, não rejeitamos H0, então concluímos que, pelo teste, né, que há independência entre as variadas, tá bom? Essa última parte da minha função, ela faz o seguinte, ela só lista o output. Então o output vai ser uma lista, tá? Por isso está escrito list, em que a primeira entrada da lista tem o nome de tabela O. A segunda entrada é a tabela E, tem o nome de tabela E. A terceira entrada tem o nome estatística de teste e o objeto que ela recebe é a estatística de teste que eu calculei. E por último, o p-valor. Então, no final, para terminar a minha função, tem que retornar um valor, então ela vai retornar o output, tá? Então, ó, eu vou rodar essa função toda para vocês verem o que ela faz. Então, deixa eu ver se eu consigo exigir tudo. Não, fica faltando um pouquinho. Então, ó, eu vou rodar aqui no R só esse trecho aqui que eu selecionei. Ele não vai fazer nenhuma conta, tá? Ele só vai carregar a função dentro do R. Pronto. Tá bem? Ele não fez nenhuma conta, ele só criou a função, tá? Agora eu posso usar essa função para fazer o teste. Então, como é que eu uso a função, né? Eu uso a função da seguinte forma. Eu tenho que chamar o nome da função e aplicar no argumento. Então, eu vou fazer teste em deco tabela O. Então, vamos lá. Vamos ver de novo quem é a tabela O. Deu isso. Então, ó, vamos fazer o teste de independência usando a tabela O. Então, rodei lá o comando, teste em deco tabela O. E olha o que ele me retornou. Ele retornou resultados intermediários, né? Retornou quem era a tabela O que ele usou para fazer o teste, quem foi a tabela E que ele usou para fazer, que ele calculou no meio do algoritmo, no meio do teste. Então, a gente pode comparar para ver que está certinho. Ele também retorna quem foi a estatística de teste, 5,059. E ele retorna, finalmente, o p-valor. Ah, aí sim, agora ficou muito mais simples, porque é só olhar o p-valor, né? Que deu 6% e eu já consigo fazer o teste com qualquer nível de significância. Se for nível de significância de 5%, eu não rejeito. Se for nível de significância 1%, eu também não rejeito. O p-valor é maior que esses dois. E se fosse um teste de nível 10%, aí eu rejeitaria. Porque se o alfa fosse 10%, o p-valor deu menor que o alfa, rejeita o H0. E eu posso usar essa mesma função, essa função aqui foi eu, foi a gente que criou, né? A gente que viu aqui como é que faz a função. A gente criou do zero, né? Fez essa função aqui. A gente podia usar a função também que está direto, disponível no R, tá? No R, ele já tem uma função criada que faz isso que eu fiz aqui, tá? Talvez ele use algum algoritmo um pouquinho diferente, mas, enfim, o cálculo é o mesmo, tá? A função é a mesma. Quer dizer, não, a função é a mesma. O que a função faz é a mesma coisa. Então, a função que já está no R chama QISC TEST. Então, ela recebe uma tabela, então, no caso, é a tabela de frequências, que é a minha tabela O. Então, eu vou fazer o seguinte, QISC TABELA O, tá? Então, quando eu rodei o comando QISC TEST TABELA O, ele fez a mesma coisa, que é a função que eu escrevi, né? Ele retornou quem foi o valor da estatística de TEST, tá aqui, 5,5091. Me disse quantos graus de liberdade, ah, isso aqui é interessante, né? O número de graus de liberdade é esse número aqui, ó, daqui quadrado, que foi 1 vezes 2, que é o número de linhas menos 1 vezes o número de colônias menos 1. E me disse o P-valor. O P-valor deu 0,634. 0,634. Então, 0,634. Tá? Então, beleza, pessoal. Com isso, a gente vê como que usa o R para fazer teste de independência. A gente viu que ele dribla boa parte das contas, né? Então, deixa eu aproveitar e pegar aqui o caso de uma das listas, né? Para a gente poder fazer de uma das listas passadas. Então, vou pegar aqui uma lista. Digamos a lista 1, né? Vou pegar aqui a lista 1. Porque eu sei que a lista 1 tinha uma tabelinha de frequências, né? De contingência. Ih, minha tabela 1 não está saindo. Pera aí. Ah, ele está aqui. Então, aqui eu vou fazer... Vou pegar um zoom. Espera aí. Acho que é melhor eu abrir o churro, porque eu posso escrever em cima, se eu quiser. Eu só quero mostrar para vocês como vai ser mais fácil a gente usar a função da prática, tá? Ela já vai fazer todas as contas para a gente. Cadê a tabela? Aqui, era aquela questão da fecundidade, né? Aqui, nesse problema, eu estava assumindo que essa fecundidade era a fecundidade populacional, tá? Então, aqui não tem aleatoriedade, não tem nada do tipo, né? Não tem processo de amostragem, nem nada. Estou assumindo que, de fato, essa é a conjunta, né? A conjunta é dada exatamente dessa forma. Na vida real, isso não é verdade. Então, nas próximas listas, a gente vai ver um caso aqui. Esses caras aqui, a gente tem os mesmos valores, né? Mas a gente interpreta como proveniente de uma amostra, e não como a população em si, tá? E a pergunta é, será que essas variáveis, raça e fecundidade, são independentes umas das outras? Então, nessa lista, supondo, né? Que eu tinha as probabilidades conjuntas já dadas aqui, né? Essas eram as probabilidades conjuntas, de fato, e não só estimativas, não meramente estimativas, da probabilidade conjunta, aí eu usava aquela noção de independência, que era ver se cada entrada dessas era igual ao produto das outras duas entradas, se a probabilidade conjunta era o produto das marginais. Então, aqui, eu quero só mostrar para vocês uma outra tabela. Então, eu vou criar aqui a minha tabela. Tabela FEC, que é de fecundidade, tá? Então, como é que era o comando? O comando era para criar a tabela, era o R-Band. A primeira entrada é a primeira linha, eu só vou pegar a parte interna da tabela, tá? Então, foram 40, foram observáveis, 12, 2, terminei a minha primeira linha, vou para a segunda. Agora, eu quero 8 e 6, tá? Então, é isso. Dei meu R-Bind, eu vou, Ctrl, Enter, e vamos ver quem é a tabela FEC. Ah, ficou certinho, ó. 12, 2, 8, 6. 12, 2, 8, 6. E agora, como é que eu faço o teste? Agora é bem fácil, eu posso usar a função que eu criei. Qual é o argumento que ela vai receber? Eu quero fazer o teste de independência sobre quem? Sobre a tabela O? Não. A tabela O é um outro objeto, era o objeto que continha a tabela da outra questão que a gente estava fazendo. A gente quer agora aplicar sobre a tabela FEC. Pronto, está feito o teste. Então, a gente economiza muito tempo usando as suas funções, né? Olha só, ele me deu a tabela que veio de Output, me deu a tabela esperada, né? Então, deu isso aqui. Então, os esperados ficaram assim. E a estatística de teste foi 2,8. E o p-valor do teste? O p-valor do teste foi o seguinte, ó. Deu 0,09. Então, esse p-valor é relativamente alto, 9%. Eu rejeitaria ao nível de 5 ou ao nível de 1%, por exemplo. Desculpa, eu não rejeitaria a hipótese mula ao nível de 5% ou de 1%. Então, não rejeitaria a hipótese mula significaria o quê? Significaria que na verdade, eu não tenho evidência para acreditar que não são independentes. Então, é isso. Então, eu rejeitei a gazeta. Então, desculpa, eu não rejeitei a gazeta. O que significa que a gente deve ter independência, tá? Entre as duas coisas. Entre a fecundidade e a raça, tá? Então, é interessante porque se você encara isso como, né, já a distribuição conjunta populacional, a conclusão é de que, como a gente já tinha feito nesse exercício, né, é de que não são independentes. A fecundidade depende da raça. quando a gente vê isso da maneira mais correta, né, do ponto de vista prático, é que esses valores não são populacionais, né, não existem só 12 fecundos da raça A. Não é só isso. Então, na população é diferente. Quando a gente leva em conta essa incerteza, né, essa questão da amostragem, a gente vê que, na verdade, a gente não tem evidência para rejeitar a hipótese de serem independentes. Então, a gente conclui, né, nessa tabela que a gente deve ter independência entre as duas características, a raça e a percundidade, tá? A gente podia também ter usado a função do R, né, que é o jacalisco nível, que é a x que teste. Eu vou aplicar na tabela fec e a gente vai ter a mesma coisa, basicamente. Então, a gente tem o nosso aqui quadrado, número de graus de liberdade, e o valor. Nossa, o valor deu tão estranho. Hum, tá, depois eu vou ter que checar isso, tá bom? Por que o p-valor deu diferente? Ah, deve ser pela correção de continuidade, eu acredito. É uma coisa um pouquinho mais elaborada, né, o teste do R. Mas, enfim, a conclusão seria a mesma, né, seria por rejeitar, quer dizer, por não rejeitar a gazeta. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Obrigado.